Tá fazendo frio aqui, a gente vai comer hoje, você come lá na Bahia todo dia? Todos os dias, dependendo de mim, se deixar, eu como. A gente tá aqui com dois convidados queridíssimos no nosso Empreende Mais. Eles são um casal, gente, é a Célia e o João, são donos da Frut Doce. É assim que fala? Frut Doce. Frut Doce, uma empresa especializada em cascata de chocolate, seja bem-vindo. Obrigada. Tudo bem, gente, eles são especializados em cascata de chocolate. Vocês têm noção do que é isso? É por isso que o casamento do é, Flávia. Isso é sonho de infância, mas com certeza. Muito doce nessa vida. Tudo bem, João? Tudo bom. Conta pra gente como é que começou essa história. Vocês tinham profissões diferentes e aí vocês, um casal, se juntaram e falaram, não, vamos abrir uma empresa de eventos, como é que foi? Eu, antes, era feirante. Ela, bancária. Sim. Então a gente saiu. A gente falou, vamos fazer alguma coisa diferente. Depois de muito tempo. Eu trabalhei aí 20 anos, ela trabalhou 30 anos. Mas foi demissão? Vocês foram demitidos? Foi isso? Não, foi. Não, não, assim, na vida, de repente. Excluídos. E aí falaram, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu entrei no ramo de eventos, né? Aí comecei a trabalhar com buffet. Sim. Trabalhei com... Aí também trabalhava já com cascata, só que em eventos grandes. Eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa mais social. Mas era sua, era de vocês, Célia? Conta um pouquinho pra gente. Não, não era. Vocês eram funcionários. Mas eram funcionários. E aí falaram, vamos fazer a nossa. Não, na realidade, como a gente já trabalhava com o evento e trabalha até hoje, o que aconteceu? Nós fomos numa festa infantil, porque queria algo pra agregar, né? Já tinha o conhecimento da cascata, mas não sabia em que agregar. E nós fomos numa festa infantil, como convidados. E lá tinha uma mini cascata, uma garotinha servindo e as crianças encantadas de volta. Enlouquecidas, né? É que dá vontade de o quê? De colocar o dedo. Exatamente. Posso botar o dedo aqui? Pode? Não, ainda não. Não pode? Tem que pegar na colchinha. Mas fala, o que é que vai na cascata? A gente vê as frutas, aqui as guloseimas. Geralmente as pessoas escolhem quatro tipos de frutas. A gente coloca abacaxi, morango, banana, uva, né? E junto com as guloseimas, né? Essa cascata é prima do fundi, não é isso mais ou menos, chocolate? Não, pode ser. Foi mais ou menos isso. A ideia foi isso mesmo. Foi? Foi. E quando não tá frio, tá calor? Como é que faz? Sai da mesma forma. Faz do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito, porque se usa mais as frutas tropicais, né? Da época, né? Se eu tomar pelos meus filhos, vão comer igualmente. Com o dia do dia, qualquer dia da vida. Mas vamos fazer, então? Vamos. Qualquer um, eu preciso provar. Eu quero, deixa eu ver, morango. Morango super vai bem com chocolate. Morango, então vamos pegar aqui. Uva também com chocolate. Muito bom. Boa esposa. Mas é sério que não pode botar o dedo? Aquela. Não, hoje é aprovadora. Eu tava rapidinho pra molhar o dedo. Vai provar qual agora? A uva e chocolate? A uva e chocolate. Tá bom, eu acho. Uma jujuba, uma coisinha, uma jujubinha. Uma jujubinha. Boa, boa. Gosto. Colocar uma bananinha. Eita. Uma morinha. Pronto. Agora o que ficou bom. Qual é o chocolate? É isso? Vai. Chocolate. Que aí nós começamos, fizermos parceria com os dois. Calma, plateia, calma. Esse momento vai chegar, calma. É que a sua mão não tava nos ouvindo. Conta, então. E como e como aqui? Tem uma coisinha que a gente coloca dessa forma. Só quero chocolate. Vai. Então, enquanto ela prova, você conta. Não foi fácil do começo. Como é que foi? Não foi fácil. Não, não foi fácil, porque precisava de divulgação, precisava de parceria, porque muita gente não conhece, né, a casa... Conhece com o dia que se vendia... Pensaram em desistir alguma vez? Não. Não. Já deu certo nos últimos meses? Durante uns três meses já começou a dar resultado. Valeu a pena. E qual é o segredo pra gente ensinar pras pessoas de um casal fazer sucesso trabalhando junto e não brigar? É... Eu acho que fazer... Trinta anos estamos juntas, né? É isso. Trinta anos. Mas tem um docinho no meio. Tem um docinho. Não, ajuda, ajuda. O doce ajuda bastante. Agora o pessoal tá vendo vocês em casa e assim, agora eu também quero na minha festa ter essa cascata. Como é que eles fazem? Pra contratar vocês. Deixa ela falar. Nós temos o WhatsApp, posso falar? 9-8-6-6-7-9-6-19. Anotaram aí? Mas vocês levam a cascata, os acompanhamentos, tudo? A festa com providência é tudo. E o nosso serviço também, claro. O sorriso vai juntar. O sorriso vai juntar. Muito obrigado, João e Célia. Parabéns, não é fácil criar um negócio, muito menos fazer ele dar certo. Parabéns. A graça da Deus tá dando certo. E no próximo bloco, gente, o que é que tem? Tem mais experiência com os cientistas mais divertidos da TV brasileira? Não sai daí, não. Fica com a gente, que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.